O maior destruidor de átomos do mundo poderia semear buracos negros microscópicos por Paul Suter. Publicado pela primeira vez 4 da Zago. E revele dimensões extras. Tirada com uma lente olho de peixe, esta imagem mostra a montagem do detector compact muon solenoide, CMS, em um túnel do large Adron Collider, LHC. Crédito da imagem, Valentim Floral AFP via GT Images. O cosmos pode estar repleto de buracos negros tão minúsculos que eles podem deslizar entre os átomos, sugere uma nova teoria selvagem. E poderíamos fazer essas pequeninas singularidades o tempo todo no maior destruidor de átomos do mundo, mostra um novo estudo. Se pudéssemos fazer esses objetos, eles poderiam ser uma janela para a natureza misteriosa da gravidade. Relacionado, fotos, o maior destruidor de átomos do mundo. Um tamanho muito pequeno. Temos 4 forças fundamentais da natureza, pelo menos, que conhecemos até agora. Eletromagnetismo, força forte, força fraca e gravidade. Todas as 4 forças operam em alcances diferentes, têm portadores diferentes e interagem de maneiras diferentes. Eles também têm pontos fortes muito diferentes. E não importa como você o faça, a gravidade sempre sai mais fraca. A gravidade é uma força tão fraca que se fosse um bilhão de bilhões de vezes mais forte do que atualmente, ainda seria a força mais fraca por um fator de cerca de 10 milhões. Vá em frente e levante acima de sua cabeça qualquer dispositivo que você está lendo. Parabéns! Os músculos do seu braço superaram temporariamente a atração gravitacional de todo o planeta Terra. A gravidade é tão ridiculamente fraca que os físicos começaram a se perguntar por quê. Afinal, algo tão estranho, tão esquisito, tão fora do lugar está praticamente implorando por uma explicação. Relacionado esse problema da gravidade é tão estranhamente fraca, conhecido como o problema da hierarquia nos círculos da física, está outro problema de como as forças fundamentais estão interligadas. Em altas energias, as forças eletromagnética e nuclear fracas se fundem em uma única força unificada, chamada, é claro, de força eletrofraca. Temos evidências de que em energias ainda mais altas, a força nuclear forte também se junta ao partido da unificação. E é hipotetizado que em energias extremamente altas, a gravidade também se funde com as outras forças. Mas a energia necessária é tão alta que não poderíamos esperar alcançá-la, mesmo com um acelerador de partículas do tamanho de nossa galáxia? Por que a gravidade é tão fraca? E por que é necessária tanta energia para potencialmente fundi-la com as outras forças? Uma inundação de escuridão. A versão resumida é que não sabemos. Uma hipótese é que há mais no universo do que aparenta. Especificamente, existem mais dimensões espaciais do que as três que conhecemos. Nesta visualização, há as direções usuais de cima para baixo, da esquerda para a direita e para trás, além de algumas outras. O número exato depende da teoria. Nesta explicação potencial para a fraqueza da gravidade, as dimensões extras são tão grandes que nosso universo está embutido em um volume muito mais vasto e de dimensão superior feito de dimensões extras. Nesta história, a gravidade é realmente muito forte, mas ao contrário das outras forças, que são restritas ao nosso universo 3D, a gravidade pode vagar livremente entre todas as dimensões. Isso dilui a força, fazendo com que pareça fraca. Nestes modelos, como a gravidade é realmente tão forte, seria possível mesclar a gravidade em níveis de energia muito mais baixos. Em outras palavras, podemos não precisar de um acelerador de partículas do tamanho de uma galáxia para ver a gravidade se juntar ao partido da unificação. Podemos até precisar de algo muito menor. Como, digamos, o grande colisor de Adelons, um anel de 27 quilômetros de comprimento na fronteira da França com a Suíça, onde prótons são enviados colidindo uns com os outros perto da velocidade da luz. As regras do jogo Como o LH se identificaria a essas dimensões extras ocultas? Uma maneira seria através da produção de buracos negros microscópicos. Normalmente requer uma quantidade insana de densidade e pressão para formar um buraco negro. Comprimir a matéria para que entre em colapso até um ponto de densidade infinita não é um truque fácil. E se a gravidade é realmente tão fraca quanto parece, Então não temos energia suficiente dentro do LHC para fazer isso acontecer. Relacionado As maiores descobertas de buracos negros Mas se a força da gravidade for realmente muito mais forte, poderíamos facilmente dominar as outras forças da natureza e produzir buracos negros. Se a gravidade for forte o suficiente, já poderíamos estar fabricando minúsculos buracos negros no LHC agora. Esses minúsculos buracos negros não são motivo de alarme. Eles evaporariam em menos de 10 menos 27 segundos, transmutando-se em uma chuva de partículas muito antes de fazerem algo interessante como engolir a Terra. Mas até agora não vimos nenhum borrifo de partículas sugestivo de buracos negros microscópicos ou dimensões extras. Mas em um artigo aceito para ser publicado na revista physical review DI postado no banco de dados de pré-impressão Archive, uma equipe de físicos teóricos apontou que pode estar faltando alguma coisa. Cálculos anteriores de com que frequência o LHC criaria buracos negros microscópicos fizeram algumas suposições simples sobre como os buracos negros se formariam e como eles interagiriam com o universo ao seu redor. Conteúdo relacionado 5 razões pelas quais podemos viver em um multiverso. Além de Higgs, 5 partículas que podem se esconder no universo. O que é isso? Suas perguntas de física respondidas. Os cálculos mais precisos desse grupo revelam que, supondo que todas essas dimensões extras existam e a gravidade seja secretamente muito forte, o LHC pode produzir muito menos buracos negros microscópicos do que imaginávamos anteriormente. Dependendo do número de dimensões extras hipotéticas, o número desses pequenos buracos negros pode ser tão baixo quanto um décimo das estimativas anteriores. Isso significa que toda esperança não está perdida na busca de dimensões extras e da força oculta potencial da gravidade. Podemos apenas ter que continuar executando o LHC por mais tempo antes de excluirmos esses modelos. E se um buraco negro microscópico aparecer em nossos dados, isso significaria que o que pensamos ser o universo é apenas uma pequena bolha embutida em uma estrutura muito maior, e teríamos que reescrever completamente nossa compreensão da gravidade. Originalmente publicado na LiviCiência. Notícias recentes. Os cães nunca falarão humanos. Aqui está o porquê. Surto de coronavírus. Atualizações ao vivo. A vacina COVID-19 da Pfizer começa a funcionar apenas 10 dias após a primeira dose. Microburacos negros artificiais podem comprovar a existência de outras dimensões. Por Daniele Cavalcante 08 de dezembro de 2020 às 19h40. Embora buracos negros existam os montes universo afora, não é simples criar um deles. Você precisaria de uma estrela bem massiva para produzir um colapso gravitacional intenso o suficiente para produzir uma singularidade. Por isso, os cientistas podem apenas conjecturar sobre outros mecanismos que poderiam criar um buraco negro. Mas se houver outras dimensões, as coisas podem ser diferentes. 10 respostas para perguntas que você pode ter sobre buracos negros. Aglomerados de buracos negros podem ser a resposta para matéria escura. Galaxia sobrevive a buraco negro faminto e produz 100 estrelas por ano. Mas por que é tão difícil criar um buraco negro? Bem, qualquer objeto poderia colapsar toda a sua massa em um único ponto, tornando-se tão denso que resultaria em uma singularidade. Mas para isso, é necessária uma condição específica em que a gravidade vença as demais forças fundamentais da natureza em um determinado objeto. Eletromagnetismo, a força nuclear fraca, e a força forte. Acontece que a gravidade é a mais fraca dessas forças. É por isso que conseguimos andar, pular e erguer pesos com facilidade. Não é fácil criar um ambiente onde a gravidade supera o eletromagnetismo, por exemplo, e por isso os objetos permanecem íntegros. A gravidade é tão fraca que se fosse muitos de bilhões de vezes mais forte do que atualmente, ainda não seria o suficiente para tirá-la da posição de lanterninha na classificação das mais fortes interações fundamentais da natureza. Os cientistas tentam entender por que ela é tão fraca assim, e cogitam algumas hipóteses. Uma delas é que existem outras dimensões além das três que conhecemos. Se isso for verdade, a gravidade poderia estar presente em todas elas, ao contrário das demais forças, que estariam restritas ao tridimensional. Como consequência, a gravidade seria diluída, porque se espalha para além da terceira dimensão. Se isso for real, significa que, na verdade, a gravidade é a maior das forças fundamentais, apenas seríamos incapazes de contemplar o todo. Imagem, reprodução, maximiliembrice, cern. Uma das maneiras de verificar essa hipótese é através da unificação das forças. É possível unificar, por exemplo, as forças eletromagnética e nuclear fraca para formar a força eletrofraca. Mas a energia necessária para mesclar a gravidade com qualquer outra força fundamental é tão alta que não poderíamos fazer isso mesmo se tivéssemos um acelerador de partículas do tamanho da Via Láctea. A menos que, de fato, existam outras dimensões nas quais a gravidade se mostre a mais forte das forças. Certo. Suponhamos então que, além da terceira dimensão, haja muitas outras que ainda não conhecemos. A gravidade é a única das quatro forças fundamentais que se espalha por todas as dimensões, sendo assim a mais forte. Nesse caso, precisaríamos apenas de um acelerador de partículas como o grande colisor de Hadrons, LHC, localizado na fronteira da França com a Suíça, para mesclar a gravidade com outras forças. O resultado? Buracos negros microscópicos seriam produzidos. Como dissemos no início, é necessária uma quantidade absurda de densidade e pressão para comprimir a matéria até que ela entre em colapso para formar um buraco negro. Entretanto, se a gravidade for realmente extradimensional e muito mais forte do que imaginamos, poderíamos facilmente produzir buracos negros no LHC. E os microburacos negros poderiam estar surgindo no acelerador de partículas agora mesmo. Mas, calma, pois lhes não apresentariam perigo algum para nosso planeta. Seriam tão pequenos que evaporariam quase instantaneamente, deixando para trás apenas uma nuvem de partículas. Esse experimento foi realizado para um novo estudo publicado este ano. Infelizmente, ainda não foi detectado nenhum sinal de buraco negro ou nuvem de partículas, mas é algo interessante o suficiente para continuar tentando. Afinal, ainda há muito para se compreender sobre a formação de buracos negros, principalmente sobre a possibilidade de que eles possam surgir a partir de outros mecanismos que não o colapso de uma estrela. Simulação de uma família de buracos negros interagindo e colidindo entre si, imagem, reprodução, Aron M. Geller, Northwestern University, CIRA. Contudo, os cálculos mais precisos do novo estudo revelam que, caso todas essas dimensões extras existam e a gravidade seja muito mais forte do que imaginamos, O LHC poderia produzir bem menos buracos negros microscópicos do que se cogitava anteriormente. Dependendo do número de dimensões existentes, a quantidade desses pequenos buracos negros pode apenas de um décimo das estimativas anteriores. Ainda assim, o estudo refinado com novos cálculos não elimina a possibilidade. Portanto, caso o LHC algum dia consiga fabricar um microburaco negro, significa que estamos muito perto de comprovar a existência de muitas dimensões além da nossa compreensão. Fonte, espaço e ponto com. Gostou dessa matéria? I. Ponto. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.